O projeto de lei nº 4728 de 2020 do Senado está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, a votação para a reabertura do Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, também chamado de novo refis, ainda não foi realizada porque os partidos não chegaram a um acordo sobre os percentuais de descontos que serão concedidos às micro e pequenas empresas. O tema da reabertura de prazo para que os devedores da Receita Federal possam aderir ao programa gera preocupação dos parlamentares por causa das atuais dificuldades econômicas vividas pelo país. O deputado Dagoberto Nogueira, por exemplo, foi um dos que protocolaram pedidos de urgência para que a votação seja realizada. O que nós estamos propondo? Porque é permitido que se faça uma renegociação em até 12 anos e diminuindo em 90% os juros e correção monetária. Ou seja, quem está com esse débito para poder facilitar esses pagamentos, jogar um pouco mais para frente até que nós possamos sair dessa crise profunda, porque se nós não fizermos isso, vai aprofundar ainda mais. As empresas não vão ter condições de pagar, vai desempregar e isso é muito ruim para o país que no momento que nós temos que ter gestos para salvar as empresas brasileiras.